Muitas pessoas me perguntam como criar composições para os seus aparadores. Em alguns, entenda muitos casos, a reclamação é que o efeito não fica como esperado. Parece que falta ou sempre sobra alguma coisa. Então eu trouxe esse vídeo mostrando várias inspirações que selecionei e falando alguns pontos que podem te ajudar a decorar o seu aparador. Então vamos começar pelo contexto. É indispensável que você já tenha um resultado final esperado. Assim você vai saber o que escolher. Nesse passo, você deve ter uma ideia sobre os materiais, principais e acabamentos que você deseja. Pode ser mais natural, estilo cottage, mais contemporâneo, com aspecto mais rico. Enfim, você que escolhe. Mas o importante é ter uma ideia do que você precisa. Assim você pode selecionar inspirações no Pinterest. Aliás, me segue por lá também, que é Mariane M. Benunes. E eu tenho várias inspirações que podem te ajudar nesse quesito. Você selecionando imagens que tem o que você deseja, é mais fácil para você conseguir se encontrar e também reproduzir aquilo que você quer. Agora, para o segundo passo, você precisa entender o aparador como três esferas a serem compostas. Assim você vai conseguir um efeito que precisa e entender tudo como complemento. Vamos escolher como primeira esfera a parede. O espaço na parede acima do aparador. A segunda esfera o balcão do aparador. E a terceira a parte abaixo do aparador. Então, para a primeira esfera, você precisa de algo que pode ser um quadro ou alguns quadros, espelho ou até mesmo esculturas. Algumas pessoas optam por lindos relógios. O fato é que você precisa ocupar essa primeira esfera. Lembre-se que tudo é questão de complemento e você precisa criar uma composição entre as três. Então, escolha a peça que mais se encaixa com o seu resultado final desejado. Agora, para a segunda esfera, você precisa criar uma composição acima do aparador, no balcão. Que podem ser abajures, esculturas, objetos, vasos e até mesmo plantas. Lembre-se que o resultado final deve ser levado em conta. Então, as três esferas precisam se complementar. Isso quer dizer que você precisa analisar o peso visual em conjunto. E para a terceira e última esfera, se você tem um aparador vazado com espaço vazio abaixo, você deve preencher este vazio e criar um complemento para fechar essas três camadas. Você pode utilizar puffs, cestos, baú, plantas. Escolher o que se encaixa com o seu resultado desejado. Aquele que você idealizou lá no início, lembra? E se o seu aparador tem uma estrutura que já completa, já fecha, isola esse espaço, você pode pular a terceira esfera, já que teoricamente ela já está pronta. Agora me conta, você conseguiu visualizar como é simples criar uma composição para o aparador? Se você ficou com dúvidas, comenta aqui abaixo para eu poder te responder. E se você gostaria de algum tema específico por aqui, comenta também para que eu possa trazer esse assunto. Eu espero que você tenha gostado. E antes de sair, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Instagram, enfim, envia para as pessoas que gostam desse assunto ou que estão precisando de dicas e inspirações para criar um canto com o seu aparador. E antes disso aí, se inscreve, é claro, tá bom? Vem me seguir lá no Instagram, Mariane M. Benunes. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!